Oi pessoal, bem-vindos ao Totaliane Então, hoje é vlog Eu já botei minha roupa Agora eu só vou arrumar meu cabelo e fazer uma maquiagem simples Já me maquiei aqui Só passei uma pediola e sim um batom Botei a sapatilha aqui Deixa eu ver se consigo mostrar Aí Assim Depois eu mostro o look geral e vou sair agora Gente, olha isso, cara Puxa, porque economiza energia A gente tem que subir com as nossas pernas na escada Meu Deus Eu não venho mais nesse shopping Agora a gente tem que subir a pé Ai meu Deus do céu Se eu soubesse, eu tinha vindo de elevador Eu venho de elevador da próxima Agora que não comece Eu faço Meu Deus do céu E igual eu a gente Então eu vou sair agora E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.